O Governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o Prefeito de Ribeirão Pires, o Clóvis Volpe, inauguraram na manhã deste sábado, dia 9, a unidade 138 do Poupa Tempo do Estado. O equipamento está localizado na Rua 1º de Maio, número 65, no Jardim Itacolomi. A partir de agora, moradores da estância já podem utilizar o novo equipamento para emitir documentos pessoais, tratar de assuntos com o DETRAN e com o próprio município, e dentro de alguns dias também serão incorporados no local a Junta Militar e o PROCON. A solenidade desta manhã contou com a presença de uma comitiva de prefeitos, secretários estaduais, municipais, vereadores e também deputados estaduais. Trata-se do melhor serviço público do país chegando a Ribeirão Pires, um equipamento que, de fato, resolve a vida das pessoas com toda a agilidade, destacou o governador em seu discurso. O Poupa Tempo é o melhor serviço público do Brasil. Não sou eu que estou dizendo isso. A Folha de São Paulo faz todos os anos uma pesquisa no Brasil inteiro. Aquele serviço público que é considerado pela população o melhor, que é rápido, que é transparente, que é digno e que é resolutivo, que resolve o problema das pessoas. O Poupa Tempo, já há muitos anos, ganha esse prêmio. E, para quem não sabe, o Poupa Tempo foi criado pelo Mário Covas, o primeiro governador, cara, que eu tive a alegria de trabalhar. E o Covas, daquele jeitão, e ele era muito amigo do Clóvis Volkos, daquele jeitão espanhol dele, bravo, currão, criou coisas importantes para São Paulo. E, num momento como esse, é importante a gente lembrar da história, porque a pandemia mostrou para a gente que, muitas vezes, a gente perde tudo do dia para a noite. Coisas que a vida inteira foi demorada para construir, vai embora. Então, nós temos que valorizar, sim, muito o Estado de São Paulo. Teve grandes homens e mulheres que ajudaram a gente a chegar até aqui. O Poupa Tempo é um exemplo do nosso saudoso governador Mário Covas. Já o prefeito Clóvis Volkos fez questão de salientar que a parceria com o Estado, ela tem proporcionado importantes investimentos para a cidade. Primeiro, foram os R$ 16 milhões para a retomada das obras do nosso hospital, e depois o Poupa Tempo. E, dentro de alguns dias, serão mais R$ 7 milhões para a infraestrutura do Jardim Guanabara. Graças a essa parceria, estamos conseguindo avançar em muitas coisas, falou o prefeito Clóvis Volkos. Meus amigos, nós estamos inaugurando mais uma atividade do governo do Estado na nossa cidade. Mas não é só isso que nós estamos inaugurando. Eu vim aqui com o Rodrigo dentro do carro, e ele me mostrava talvez os cartões que possivelmente ele vai dizer. E eu acrescentei, eu acrescentei aquilo que o Estado tem nos dado. Este governador assinou aqui a autorização para que nós continuássemos o nosso hospital. Foram R$ 18 milhões, onde o Estado contribuiu com R$ 16 milhões. Vamos lá ver a obra, o andamento que está. Se nós não tomarmos cuidado, terminarão no final deste ano. E nós temos que tomar cuidado, porque se terminar, as pessoas querem o uso, e eu não tenho ainda, não estou preparado para administrar aquele hospital. Esse governo, estou vendo gente no Jardim Guanabara aqui. No Jardim Guanabara, o Estado nos deu R$ 7 milhões, já foi a licitação. Vamos tirar aqueles paralelos, vamos recapiar aquelas ruas. Início das obras em 60 dias, no máximo. No máximo. Entre o Aliança, olha só quanta coisa que tem aqui, hein? Olha só quanta coisa. Entre o Aliança e o Guanabara, um posto de saúde abandonado pela gestão anterior, há mais de três anos, onde tinha lá uma proliferação de bandidagem, nós já vamos iniciar a obra em dez dias. Em dez dias nós vamos dar a ordem de serviço para aquilo lá, os tapumes vão entrar. O Poupa Tempo de Ribeirão Pires, ele funciona de segunda a sexta, das sete às dezenove horas, e aos sábados, das sete às treze horas. Para agendamento de horários, basta acessar ao site www.poupatempo.sp.gov.br ou baixar o aplicativo no Poupa Tempo do seu celular. Essas e outras notícias você tem acessando ao nosso site www.canalnbs.com.br. Inscreva-se também em nosso canal no YouTube e, é claro, nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima!